E a dona da Magazine Luiza segue bastante preocupada, afinal as contas da empresa dela parece que não vai nada bem E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que vem acontecendo com a Magazine Luiza Você sabia que ela tá levando bastante prejuízo ao Pé de Pano? Sabia! Ela tá desesperada, ela tá em pânico É verdade, Pé de Pano, você tem razão Com uma rápida pesquisa no Google, Magazine Luiza, prejuízo A gente consegue ver que há 21 horas atrás o Infomoney postou Magazine Luiza tem prejuízo ajustado de 146 milhões no terceiro trimestre Aí tem vários outros sites falando Vamos clicar aqui no Infomoney e ver o que eles estão falando aqui Estou no Infomoney, qualquer um pode checar Fala que Magazine Luiza tem prejuízo ajustado de 146 milhões no terceiro trimestre Vendas totais vão a 14 bi, alta de 2% Enfim, a questão principal é Tem prejuízo Pé de Pano? Um prejuízo muito alto E parece que as coisas não vai nada bem por lá Será que ela vai fazer o L? Tem muita gente questionando, né? Se ela vai fazer o L Aliás, o termo faz o L está bastante procurado no Twitter, pessoal Muita gente tá preocupado aí com a questão da economia E o Pé de Pano separou um vídeo bastante interessante aqui Postado pela nossa amiga Elisa Brom Onde ela falava o seguinte Aí ela compartilhou um vídeo Pé de Pano Onde tem o Primo Rico aqui Vamos dar uma olhada e recordar o que foi falado neste vídeo aí, né? O vídeo já conta com 443 mil visualizações E agora vai contar com a nossa A gente pode, com o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina Um negócio desse que você fala? Seguramente Pra virar Argentina, seis meses Pra virar Venezuela, um ano e meio Como assim? Caramba, eu vou precisar renovar uma passaporte europeu Vai guardando papéis disso Se fizer errado, vai rápido Olha lá, Pé de Pano O Primo Rico, nesta ocasião, né? Nesta data, né? Eu não sei bem quando foi postado Mas eu acredito que foi durante o período eleitoral O Primo Rico mostrou bastante preocupação É que o Primo Rico sabe que as coisas podem ficar muito ruins Infelizmente, Pé de Pano Infelizmente você tem razão E o Paulo Guedes, ele dizia mais Ele falava que pra virar Venezuela não é muito difícil Porém, pra virar Estados Unidos é muito difícil E leva muito mais tempo fazendo tudo certo Agora, quer ir pro outro lado? Quer virar a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? 10, 15 anos na outra direção Você acha que existe chance A gente virar um dia os Estados Unidos no Brasil? O Brasil já foi mais rico que os Estados Unidos O Brasil já foi mais rico Porém, com a insegurança E com muita gente fazendo L A gente começa a ver esse tipo de notícia, né? Que é bastante preocupante Bom, tem gente que fala que não tem relação nenhuma, né? Outros dizem que tem Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários Quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como esse aqui O Primo Rico tá bastante preocupado É verdade, Pé de Pano Vamos aqui compartilhar uma última postagem Que o Thiago Negro, o Primo Rico, né? Postou em seu Twitter Ele tava falando que tá bastante preocupado Vamos dar uma olhada aqui na postagem dele mais recente Foi aqui, pessoal É na data de 10 de novembro de 2022 Às 8h58 da noite Ele falou triste e preocupado Apreensivo Depois ele comentou aqui embaixo Mas reflexivo sobre a simetria que isso pode gerar E finalizou dizendo aqui Em 10 de novembro, né? Sabe qual o único lugar que tem almoço grátis? Na Ratoeira É, pessoal Não sei o que ele quis dizer aqui, né? Mas será que ele tá falando Que não vai ter picanha gratuita? Tá Tempos difíceis, né? Tempos difíceis Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários Quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como esse aqui Siga o Pé de Pano nas redes sociais Procure no YouTube por Patinha de Pano Facebook e Instagram Patinha de Pano Tamo junto Acabou